40k de ataque, aqui de HP máximo, e olha isso aqui cara, olha o aumento de status dele, chance crítica 182, dano crítico 286, taxa de perfuração quase 200%, vai faltar ainda alguns buffs na passiva do Golter, mas isso vai doer. Mano, cara, mano, mano, que da hora, gostei. Opa, e aí pessoal, beleza? Vou dar ele aqui para mais um vídeo de Grand Cross, e lançou a relíquia do Golter Festival, como vocês podem ver é esta a relíquia linda pra cacete, velho, que relíquia linda. Nossa, velho, sério, tipo, é linda, 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 linda. Bem legal os status aqui também pro Golter, 3000 de HP, 300 de defesa e 150 de ataque, e pra quem não sabe o que a relíquia dele faz, a relíquia dele quando ele tem a ultimate, né, quando ele ganha 5 orbs ali, que é a ultimate consequentemente, vai aumentar de todos os aliados os status de ataque em 25% por 2 turnos. E é buff cinza, velho, então o Rimuru não vai comer os buffs aqui da relíquia do Golter, o que deixa a relíquia bem viável, porque é buff cinza, ou seja, não pode ser removido. E é isso, vamos fazer aqui a relíquia do Golter. Esses são os recursos que precisa pra utilizar aqui, e bora lá. E se puder deixar o like, se inscrever, eu agradeço demais. E tá aqui, a relíquia do Golter Festival. Vamos ver aqui com mais detalhes. Cara, sério, é muito, muito linda mesmo essa relíquia. Olha esses detalhes, velho. Bizarro de linda. Cara, sério. Essa relíquia que eles... Olha isso, cara, arco-íris aqui. Os detalhes que eles fizeram nessa relíquia aqui foi coisa de absurdo, velho. Bizarro. Enfim, tá aqui a relíquia do Golter, então. Muito bem detalhada, muito bem detalhada mesmo. Não é à toa que demorou, tipo, o quê? Quase um ano pra lançar essa relíquia? Ela foi ligada lá em outubro, não? Do ano passado. Enfim, vamos testar aqui no PVP. Tô fazendo alguns testes aqui com a relíquia dele, só pra ter certeza, né? No caso, eu não outei e não perdi a 5 Orbs. Daí, passou os dois turnos, ele não recuperou aqui a relíquia dele. Ó, tipo, não tá ativada. Eu vou agora outar e pegar de novo 5 Orbs pra ver se renova aqui a passiva dele. Vamos ver aqui se vai renovar. Vamos ver se ela é ativada de novo. Ativou? Acho que ativou, né? Ativou de novo, tá? Entendi. Então, toda vez que você consegue 5 Orbs, ela vai ser ativada novamente. E, por exemplo, se acabar aqui a contagem de turnos eu tiver a 5 Orbs, não vai... Não vai reaparecer. Quer ver, ó? Aqui, rapidamente. Ó, aqui, viu? Ó, eu tô... Eu continuo, tipo, com as mesmas Orbs aqui e ele não reativou. Então, pra reativar, eu tenho que pegar 5 Orbs novamente. Enfim, dei uma mini investida aqui no Goulter e ele ficou assim, tá? Só pra vocês terem uma pequena noção. E deixei ele 4 barra 6 aqui também, que eu tava segurando as coins dele. E eu vou utilizar esse time aqui pra gente ter uma boa noção de dano, né? Vai ter o Goulter aqui com a passiva dele com a relíquia dele. O Ludocel, o Ban e o Meliodas aqui. Cara, eu acho que o Goulter vai ser um novo personagem obrigatório de showcase, hein? Acho que ele vai virar tipo o Death Piercy, tipo o Ludocel, tipo o Ban. Enfim, tô vendo que o Goulter vai funcionar assim a partir de agora, hein? Bora lá. 326 de CC. Cara, olha o estilo. Olha o naipe, velho. É oficial, é oficial, é oficial. Goulter Festival acaba de entrar pro time dos dripados, tá, rapaziada? Oficializado aqui pelo Godelli. É oficial. Vai aqui. E vai aqui, vamos acabar com o King só pra ele não encher o saco com o Jardim de Polen. Depois a gente vai atrás da Dianne, eu acho. Nice. Ludocel de Sub, velho. Quem usa Ludocel de Sub, velho? Sei lá, velho. Não sei se eu sou muito a favor dessa... Dessa utilização de Sub Slot. Ai, meu Goulter. Tá, o que vamos fazer aqui? Eu acho que é interessante roxar o teammate do Goulter, né? Pra pelo menos procar aqui a... A... Relíquia dele, né? Mesmo... Acho que não tem porque usar o debuff. E o Wekin. E o Wekin. Não vai ser o suficiente pra levar. Oh, não é que foi. Ok. Melhor das melhor das. Ah, foi só porque eu queria deixar maximizado o Goulter. Vamos lá. Pegamos o Rimuru. Uh, nice. Gostei disso aqui. Cara, eu vamo... É, definitivamente vamo no Rimuru. Até porque é time de Ultrush aqui. Nada bom. Nada bom mesmo. Sessenta. Oxe. Nada mal. Nada mal mesmo. Que isso, velho. O que ele vai ter de Sub? Men em verde, é. É, faz sentido, né? Por isso que ele tava lotado de Orb também. Tá, aqui já vai dar pra procar o Goulterzito. Hum... Miserável. Tá, ele pegou a ultimate. Vamo desabilitar com o Goulterzito. A gente vai tirar, né? Mas... Só pra procar aqui, ó. Passiva dele. Passiva dele. E a Relíquia. Eu sempre tenho que ficar relendo o Debuff do Goulterzito. Porque eu não consigo memorizar o Debuff do Goulter, velho. É muita texta. É muita texta. Parece aqueles cards de Yu-Gi-Oh, tá ligado? Eu sempre deixo aberto aqui o Data Vez. Porque eu tenho que ficar relendo pra lembrar. Pode ser um sintoma de Alzheimer. Pode ser. Inclusive, parece que a minha memória cada vez que passa fica mais fraca, sei lá. Acho que é porque também não tem muita coisa pra pensar, né, velho? Tipo, eu fico pensando em muitas coisas, me planejando e tal. Talvez por isso. Daí meu cérebro deleta as outras coisas mais irrelevantes, assim. Tá, como é que tá aqui o meu Meliodas? Por favor, jogo. Cacetada, velho. É muita coisa. Isso que falta mais um stack nele. E o Goulterzito não tá maximizado, né? Meu amigo, tá. Isso aqui vai ser uma delícia de se assistir, hein? Vai, Meliodas. Faça o seu show. 6, 7, 8. Tá. Vai pra 8 a passiva do Goulter, hein? Nossa, Meliodas. Vai, 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 vai. Críticos. Mano do céu. Inclusive... É, eu peguei de novo aqui a orb e encheu de novo, né? Ou foi um erro meu? É, eu acho que encheu de novo aqui, né? O buffzinho dele. Ô, tomara que venha um... Um single do Meliodas. Vem um single do Meliodas, hein? Um single... Single target. Só rolai o 3. Não! Por muito pouco, tá? Vamos ver aqui, rapidão. Tá quase maximizado. Não, desgraçado. Eu não... Batalei com esse cara. É, eu batalei com esse cara, com esse mesmo cara. Uhul, o Pog. Ai, ai, cara. Que diversão. Mano, eu acho que o Goulter acabou de virar um dos... Meus personagens preferidos, hein? Com essa relíquia. Queria falar nada, não. Eu acho que ele acaba de virar um dos meus personagens favoritos desse jogo. Olha isso, cara. Olha o dano do Goulter. Diz que ele não tá no level 100, velho. Mano, eu acho que essa relíquia aqui deu uma outra vida pro Goulter. Sem zoeira. É, é o mesmo cara. É o cara que usa Ludoceal de sub. Não utilizem Ludoceal de sub, galera. Tem personagens melhores pra se utilizar. E se você não se garante no CC, é melhor nem utilizar Ludoceal pra... Início de conversa, né? Tá, vamos levar essa Dianne aí. Debuffs. Cara, eu realmente gostei demais desse Goulter. Sério, eu tô muito feliz. Eu tô estupidamente feliz porque... Nossa, cara. Cara, por que que eles não trabalham assim com todos os personagens, velho? Que relíquia... Gostosa, velho. Essa é a palavra. Que relíquia gostosa essa do Goulter. Toda relíquia devia ser bem trabalhada assim, velho. Isso é louco. Que maravilha. Não é algo... Será que é Broken, velho? Pô. Não sei, velho. Eu acho que dá pra dizer... É que o Goulter, ele não é, tipo... Absurdo de quebrado, sabe? E ele tá cumprindo o papel dele aqui agora com essa relíquia. Que é ser um suporte. Ele gera um suporte bom. Só que agora com a relíquia ele ficou um... Mega suporte. Pra não falar outra coisa, né? E ser desmonetizado. Eu queria só maximizar, velho. A desgraça do meu Goulter pra ver todos os status. Só que não tá dando. Eu não sei quem... Eu não sei quem levar, velho. Se eu vou... Na real, tá safe, hein. Tá safe, eu acho. Eu acho que tá safe, hein. Eu não sei. Vamos ver. Melhor das leva. Vai, 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 vai. Ah, velho. Se ele tivesse dado mais um crítico. Mas tá, eu acho que tá tranquilo. Quanto é que eu só venho um card do Goulter. Nada bom. Vamos ver a ultada do Goulter aqui. Ó, o Goulter tá assim. Inclusive, falta um pra... Tunar ele. Só pra eu ter uma noção aqui do dano que ele vai dar na ult. Maximizado, hein. Só a ultimate dele que não. 118. Ultimate continua meio que a mesma coisa, praticamente. Até porque é baseado no HP dele, né. Hum... Ok. Vamos... 300 de HP. Vamos tentar levar essa Elizabeth aqui. Eu acho que ele vai tá com evasão, hein. Algo me diz que ele vai tá com evasão. Não, não tá. Não. Eu acho que ele tá usando o Gild Thunder de sub, hein. É. Eu acho que ele tá usando o Gild Thunder de sub. Não, Tarmiel. Errei. Errou feio. Errou root. Ah, vai rushar a ultimate, é safado. Você acha que eu vou deixar? Ai, meu Gild Thunder. Quase que ele foi gelacerado, velho. Por que... Por que você faz isso com o meu Gild Thunder? Hum, que saco. Eu queria pegar o ultimate dele, mas não vai dar. É só pra um turno também. Que meleca. Eu vou gastar à toa esse coisa aqui. Mas fazer o que a vida? A gente tem que fazer sacrifícios pelo bem do Showcase. E vai ali. 171. Vai. Mais um card do Gild Thunder. 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 Pog. Tá. Como é que tá aqui? Ah, eu vou maximizar agora, tá? Tem cinco ainda. Eu queria ver todos os status, velho. Só que ainda tem que deixar no talo a passiva dele. Eu acho que isso é um ruim do Gild Thunder, velho. A passiva dele demora bastante pra deixar no talo. Em contrapartida, é uma boa passiva. E é bem fácil também, né? De deixar ela atunada. Putz, velho. Eu só queria ver os status totais. Que saco. Tá difícil. Ok. Cara, tá bem difícil eu... Eu deixar tudo no talo. Tipo, a passiva do Gild Thunder com a relíquia dele ativada e com cinco stacks do Meliodas. Tá bem difícil porque... Eu meio que acabo levando o time inimigo antes. Daí. Fica bem difícil, querendo ou não. E também demora bastante pra deixar maximizado a passiva do Gild Thunder. Tem isso também. Que, querendo ou não, é um problema, né? Dez stacks é o quê? É quatro turnos, né? Né? Quatro turnos. Coisa pra cacete até. Não tô falando que, tipo, é um... Uou, super problema, mas... Poxa, como é que ela não critou no Lodossiel? É, não é tão alto assim o bagulho dele. Vamos tentar levar ali a Elisabeth. Queria que viesse mais cards do Gild Thunder. Só pra... Turbinar mais rapidamente. Um por pouco. Dois cards do Gild Thunder. Uuuuuh. Nice. Uh, nice, uh, nice, uh, nice, uh. É, o time dele não pode fazer mais nada contra... Contra eu. Inclusive, meio que nem fazia sentido ele usar o Rimuru nesse time, porque não ia tá... A Elisabeth não vai ajudar ele pra nada, né? Ah, não... Não aparece, que meleca. Mas tá. Vai aqui, só pra continuar com os buffs do Meliodas. E vai aqui. Urede Douda! 525 level 1, rapaziada. Level 1. Isso é Meliodas. Isso é Meliodas. Tá bom que ele tá lotado de suporte. Tá bom, massa. Mas assim... Não é todo personagem que consegue dar esse dano, né? Convenhamos. Tá. Aqui tá no talo. O passiva dele. Só que... Olha que saco, valeu os buffs dele. Falta mais dois buffs. Falta mais um buffzinho aqui também. Tá. Vai aqui. 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 Vamos ver se vai levar. Eu acho que não, mas... 193. Ok. Aqui foi um dano mais considerável. Leve Elizabeth e... Não, ela vai sobreviver. Maldito Tarmiel. Mas tá. Meu Deus. Apenas um personagem, velho. Ok. 308 de CC. Cacete. Olha, só tem Rimuru nessa desgraça. Ah, não tem Tarmiel? Bah! Vamos fazer a festa, rapaziada. Não tem Tarmiel. Que alegria que é viver. Não existe partida melhor. Olha que maravilha. Nossa, cara, sério. Gianni sem Tarmiel. Meu Deus. É tipo... Gianni sem Tarmiel. É tipo... Açaí e leitininho. Eu tava pensando em alguma combinação aleatória. É tipo arroz e feijão, velho. Tipo arroz sem feijão. É tipo isso. Gianni sem Tarmiel. Uma boa definição, né? O que vocês acharam dessa definição? Massa, né? Uf. Pena que eu não tenho mais coisa. Vou tentar levar a Gianni. Pelo menos. Acho que a Gianni a gente leva. Vai, meu Deus. Não me decepcione. Não me decepcionou. Ele não teria levado. Se a Gianni de Tarmiel. Cards do Golter... F. Isso é louco, velho. A RNG tá ruim pra mim, né? De cards hoje. Ali da Elizabeth eu tava pegando nada de cards dela. E agora também não tô pegando nada de cards do Golter. Nossa, não levou. Ia ser esbarra seis ainda. É, agora ele levou. Inclusive, não é possível que ele tenha ganhado o jogo aqui. Vamos ver. Porque ele só tinha uma ilhada de DPS. Vamos ver, vamos ver. Se bem que a gente tem o Golter ainda, né, rapaziada? É, acho que a gente ganha. Ele só tem... Só tem a Margareth também. Ok. Ok. Ah, tá, 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 tá. Eu esqueci do debuff da Margareth. Deixa o ataque do Golter bem daorinha, tá. Bem daorinha mesmo. Olha que lindo. Hum. Ok, por pouco que ele não ganha. E veio um card extra do Golter ainda. Maravilha. Vamos... Na real não, vamos finalizar esse Golter aqui de uma vez, que daí a gente já não precisa se preocupar tanto. E aqui, só pra finalizar ele. Olha isso, cara, o dano do Golter realmente tá bem da hora agora. Quer dizer, não, aqui não fez tanta diferença, né. Porque a relíquia dele não tá... Ativada ainda. Mas realmente deu pra ver que faz uma boa diferença no dano dele. E eu não levei o Golter, eu pensei que seria o suficiente pra levar. Só que não foi o caso. É tudo isso que você tem? Vamos aqui. E aí vai aqui. E vai um giratório só pra dar um bom dano. Ó, aqui ó, 110. E aqui já tá ativada a relíquia dele. Cara, essa é louca. A relíquia dele é bem dorinha. Eu realmente gostei bastante dessa relíquia do Golter. É que não é tão difícil de ativar. Porque, por exemplo, ó, aqui eu perdi a orb. Se eu pegar mais uma orb do Golter, vai ativar de novo a relíquia dele. Isso que eu gostei, sabe? Não tem nenhum tipo de mimimi muito grande. Quer ver? Eu vou pegar mais uma orb aqui e vai encher de novo. Vai procar de novo. Como é que tá aqui o negócio dele? Tá... Isso aí está. Vamos brincar. Vamos, vamos. Vai ser legal. Vai ser da hora aqui. Vai faltar ainda alguns buffs na passiva do Golter. Mas isso vai doer. Mano, cara. Mano, mano, mano. Que da hora. Gostei. Velho, é muito RNG pra deixar aqui os 5 stacks do Melhor Dias ativo. A relíquia do Golter ativo. E os 10 stacks da passiva dele. Ele é tipo, é muito difícil mesmo até aqui nessa fasezinha. Eu controlando tudo certinho, velho. Mas só pra vocês terem uma noção aqui de como é que fica. Ó o Golter. E tem o Ragnarok de sub, tá? Olha isso aqui. Fica bem legal aqui os status de ataque dele. E aqui do Melhor Dias. No caso, falta mais um stack aqui pra deixar ele no máximo do máximo mesmo. Só que, como eu falei, é bem difícil mesmo. É um RNG bem chatinho. 40k de ataque. Aqui de HP máximo. E olha isso aqui, cara. Olha o aumento de status dele. Chance crítica. 182. Dano crítico. 286. Taxa de perfuração. Quase 200%. Isso aqui. Falta mais um buffzinho aqui da passiva dele. Que aumentaria mais quanto? É 6%? É, 6%, né? Então, mano. Os status dele são insanos aqui de combado com o Golter. Só que, como eu falei, é bem difícil manter os 5 buffs. Se manter aqui a relíquia ativa. Enfim, é um RNGzinho. Complicado. Enfim, só pra mostrar pra vocês mesmo em vídeo. Pra vocês terem uma noção de como é que ficam os status do Meliodas. Vamos lá. Tchau.